Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização e notícias de SnowRunner aqui rapidinho porque a gente teve a confirmação ontem de que vamos ter mais uma atualização de SnowRunner antes do próximo conteúdo ser liberado aí que vai começar o ano 4. Então tem muito tempo que a gente não tem essa atualização de meia temporada, né? Os desenvolvedores chamam de Hotfix, que vem justamente aí para consertar alguns bugs que são introduzidos quando lança essa nova temporada e alguns bugs vêm junto com eles. Então ontem o desenvolvedor responsável pelo desenvolvimento de SnowRunner confirmou que nesse Hotfix eles vão liberar para a gente consertos do que ele chamou de Most Pressing Issues que é assim, aqueles problemas que estão mais afetando a gameplay agora no momento nada de muito antigo como o co-op no multiplayer, crossplay, etc. Então eles vão focar nessas coisas que foram aí dado feedback depois do lançamento dessa temporada número 12 e finalmente também vai estar disponível para as plataformas do Playstation, aquele sistema PROS. Para quem não lembra, esse sistema PROS é um sistema que você pode copiar o seu save, vamos supor, do PC, da Epic Game Store e aí se você compra o jogo lá no Playstation, você pode levar o seu save para o Playstation ou para o Xbox. Lembrando que se você tem todos os passes de ano no PC, por exemplo, e vai querer levar isso para o Xbox e no Xbox você vai jogar no Game Pass, mas você não tem todos os passes de ano, você não vai levar os passes de ano junto para o Xbox, tá? Você vai ter que comprar lá na plataforma. Mas agora o save, tudo que você fez nos mapas base vão ser carregados. Então esse jeitinho aí, essa malandragem não vai funcionar, beleza? Mas é somente para o save aquilo que você já fez. Teve um problema para isso ser liberado no Playstation e finalmente vai vir nesse hotfix junto com os consertos de bugs, aí o sistema PROS para o Playstation. Então essa é a boa notícia. E ele falou também que se der, eles já vão colocar um pouquinho aí do conteúdo, né? Já preparar o terreno para os servidores de SnowRunner para a temporada número 13, que vai ser a primeira temporada do passe de ano 4 aí para quem adquiriu, beleza? Esses vão ser aí basicamente o conteúdo. E falando um pouquinho mais específico dos bugs que veio junto com essa temporada número 12, mandei publicando na aba comunidade aqui no nosso canal no YouTube, alguns feedbacks que eu também recebi através de comentários. Então o desenvolvedor não falou especificamente quais são esses issues, né? Que é chamado assim de problemas, que vai vir nesse hotfix. Então depois que ele for liberado, a gente deve ter um patch notes, e aí vocês já sabem que eu vou compartilhar tudo com vocês aqui. Mas eu desconfio que eles devem aí consertar o problema de áudio, né? De som aí, principalmente no Playstation, que eu vi o feedback, onde quando você troca de câmera parece que o som do motor some, alguns conseguem fazer o som do motor voltar trocando de mapa ou de região, e depois volta e aí volta o som. Mas mesmo assim, parece que foi reconhecido esse problema e ele deve vir, né? Eu estou aqui especulando que ele deve vir nesse hotfix. Eu acho que o problema também de reabastecimento em coop, já é um problema antigo que vira e mexe, ele vai e volta. Eu imagino que isso deve ser corrigido. Também um outro problema que veio aí nessa temporada número 12, é o problema de acesso a alguns caminhões que ficam presos na garagem, e não dá para tirar esses caminhões da garagem. Isso também eu acho, tá? É a minha opinião que vai vir nesse hotfix. E também, uma coisa que eu gostaria de ver, a não ser aí se vocês estão jogando bastante a temporada número 12, eu já estou aí com 61% dos mapas completos, mas aquele caminhão, o FEM, né? O caminhão novo, aquele grandão articulado, ele tem alguns problemas ali na articulação dele, quando você está curvando de um lado para o outro. Então, eu percebi esse problema, teve feedback. Vamos ver se eles vão mexer um pouquinho aí nessa questão da articulação do FEM ali, nesse pacote de hotfix. Isso tudo aí, eu, assim, faço uma especulação de que vai ser o conteúdo do hotfix. A gente só tem a confirmação do PROS, né? Mas vocês sabem que aí vocês voltam aqui, que quando ficar liberado, eu vou ler o patch notes e vou trazer todos esses detalhes do que veio nesse hotfix. Então, tomara que tudo isso que a gente comentou venha junto. E quando esse hotfix vai ser liberado, imagino que vocês estão se perguntando, o desenvolvedor aí foi gentil e respondeu a minha pergunta, falou que antes do lançamento de Expeditions, que está marcado para 5 de março, esse hotfix vai ser liberado para nós aqui do SnowRun. Então, aí, dentro do mês de fevereiro, então, até antes de ser lançado o Expeditions, a gente vai ter aí esse hotfix liberado. Então, fiquem ligados aqui no canal, que assim que eu tiver uma data, se eles liberaram uma data antecipadamente, eu vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então, um vídeozinho rápido para atualizar. E, finalmente, a gente está tendo essa atualização de meia temporada, esse hotfix, uma coisa que eu estava falando, que a gente precisa ter sempre, em todo o meio de temporada, né? Mas, agora, finalmente, a gente está tendo. E eu acho que a última vez que a gente teve isso foi lá na temporada número 7. Mas, enfim, está aí. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas notícias. Se vocês gostaram, deixe um like e também deixe aí seus comentários a respeito do que vocês desejam que vem aí nesse hotfix para consertar e melhorar o jogo, beleza? E também comentem aí o que vocês estão achando dessa temporada número 12, que, para mim, sinceramente, está sendo uma das melhores temporadas que eles já lançaram, beleza, pessoal? É isso pelo vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Se você é novo, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Eu te vejo no próximo. Forte abraço. Fui.